Fala galera, beleza pura? Hoje vamos para mais um vídeo top, hoje vamos falar de um produto exclusivo. Para você que gosta de quadrado, vou falar sobre o botão de trava elétrica, trava e destrava da Dial, produto exclusivo para a linha dos quadrados de Santana e esses carros top da Volkswagen Antigos. Então vem, está precisando, está curioso? Vou mostrar e aproveitar com os dois sistemas de painéis aí da época. Então bora, valeu! Então, estamos aqui com o nosso voyaginho, para você que não conhece, tem muito vídeo no nosso canal e essa aqui é a nossa Ex-Paraty Surf, que agora é do nosso querido Rubens, o menino que trabalha conosco. Seguinte, aqui temos um painel da Surf, que é o comum dos CLs e aqui ao lado temos um painel satélite. Então, vou mostrar nos dois como é que fica para você que tem quadrado. Esse aqui é o botão, olha que legal galera, o botão ele, deixa eu ver se eu consigo dar uma focada aqui. Ele é muito parecido com o botão de vidro elétrico, porém ele tem um cadeadinho de trancar e destrancar. O encaixe dele é perfeito, aqui temos o chicotinho, aqui temos o diagramazinho técnico. Mas para você que está com dúvida, quer instalar, temos um vídeo aqui no Golbola que a gente está instalando, é o mesmo princípio, legal? Então não tem erro, assiste o vídeo para você que quer aprender a instalar, está no vídeo acima. Nesse vídeo eu vou mostrar como é que fica nos painéis. Beleza, aqui eu acho que já mostrei o botãozinho para vocês, olha como é que ele é. O botãozinho aqui é bem chique, esse é o botãozinho, diagrama, etc. Agora eu vou mostrar um pouquinho dentro do carro aqui, como é que ele ficou, ficou uma coisa mais linda. Encosta a porta aqui para apagar a luzinha do teto. Belezinha, então aqui está o meu painelzinho satélite. Nesses carros eu indico colocar aqui no porta-treco, que no meu caso aqui é a porta-fitas. Então aqui é um porta-fitas e aqui ao lado ele tem três lugares para pôr o botãozinho. No meu caso aqui eu dei uma lixadinha para ele ficar um pouquinho menor e entrar mais para dentro. Mas esse é o botão. Aqui quando a gente liga a lanterna, o painel lá acende, acende os derivados aqui. E olha como é que ele fica, galerinha. Fica aceso perfeitinho, os cadeadinhos fechados. E aí quando a gente tranca, aperta para baixo tranca, aperta para cima destranca. Então repetindo, tranca, destranca. Meu carro eu tirei o pino, então não tem mais pino nas portas, é liso. Então quando eu vira a chave aqui no meu carro, ele tranca a porta. Aí para me desligar eu tinha que desligar a chave do carro. Então agora com o botãozinho, eu tranco e destranco. Legal? Então isso é o que dá para fazer e como é aqui nos quadradinhos. Um botãozinho bem legal para você que gosta das paradas antiguinhas, né? Vale a pena. Aqui está um toca-fita, adaptamos um bluetooth, também temos um vídeo sobre isso. Se você quiser, tem um vídeo acima aí. Agora vamos pular para a Paraty. Agora aqui eu vou mostrar na Paratyzinha como é que fica o botãozinho. Aqui na Paraty, temos o painel comum. Aqui temos o console. Aqui também tem um botão, tem um lugar para colocar botões, que seria um parzinho. Nesse caso, uso o kitzinho padrão original, os botões vidro elétricos vão na porta. Aí você tirando a tampinha, que é essa daqui, que é muito simples, você pode encaixar o botãozinho aqui. Então olha aqui como é que ele vai funcionar. Ah, ela está encaixada. Então aqui vai travar e aqui vai destravar. Apenas fazer elétrica. Para desencaixar também, é muito simples, é só puxar. Vou encaixar a tampinha original. Essa aqui a instalação vai ser feita depois. E é isso. Para você que gostou, desce o dedo no like. Espero que goste. Dúvidas, deixe aí no comentário. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Salve! Tchau! 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 Obrigado.